O que é isso? 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 Manito! Caricane? Meu amigo? Sério isso? Na mesma hora Covid-19 A gente pro番ar! Fala carica! Olha só! A gente que não é armado! Esses são dois. Ele costumo ganhar diálogo. Agora você vai jogar dinas a porta. Perdi-se! Ele é o lado de baixo! É um perfeito! Você é um perfeito! Seu perseguiu! Eita porra Eita porra Passa a placa, Jovan Vai subir I Do Do Que Do 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 Tchau! Vamos lá. Esse cara peidou na farofa, velho, senão ele não tinha vindo. Ainda bem que ele peidou. Ui, senão, meu amigo. Tchau. 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 Tchau.